Boa tarde. Renato Rovai, editor da revista Fórum e um velho amigo, publicou em seu site, na última sexta-feira, uma análise amedrontadora. Diz ele, em essência, três pontos. Primeiro, a esquerda sofrerá uma grande derrota nas eleições de outubro para prefeitos e vereadores. Segundo, este resultado será a senha para que os conservadores no governo desencadeiem uma grande ofensiva contra os movimentos que resistem ao golpe, uma ofensiva violenta. Terceiro, quem puder, que tire o seu passaporte ou o renome. Com todo o respeito ao Rovai, essa perspectiva parece não apenas derrotista, como também incapaz de enxergar alguns aspectos essenciais do atual cenário brasileiro. Esquerda institucional será derrotada nas urnas em novembro. E, por último, disso parece não haver dúvidas. O jornal Valor Econômico traz hoje uma série de reportagens bem feitas a respeito do desgaste do PT nas periferias de São Paulo e sua região metropolitana. Dois fatores pesam. Primeiro, o massacre midiático, mas também problemas reais de gestões que foram muito contemporâneas, mas se esqueceram de olhar para as periferias. Há uma segunda verdade no comentário do Rovai. Esses resultados desfavoráveis à esquerda serão muito explorados. Eles vão ser apresentados como sinais de que realmente é preciso fazer mudanças. Serão chamadas assim as contrarreformas planejadas pelo governo Temer. Aumentar a idade mínima para a aposentadoria, derrubar na prática a CLT e impor a PEC 241, que congela por 20 anos, a maior parte dos gastos sociais importantes. Mas, ainda assim, julgar que um massacre contra os movimentos sociais e a resistência é inevitável significa um passo perigoso demais, por dois motivos. Primeiro, a ideia do inevitável desconsidera as lutas e a inteligência sociais. Certamente, há setores no governo que trabalham pelo aumento da repressão. A presença de Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça é um sinal. Como também a recusa por parte de muitos governos estaduais de averiguar as violações evidentes aos direitos humanos cometidos pela polícia militar, inclusive nas manifestações. Mas esses setores que querem repressão ampliada atingirão seus objetivos? Há, ainda, um enorme espaço para evitar que isso ocorra. E seria um erro terrível ignorar essa possibilidade, inclusive porque nem todos têm condições de usar seu passaporte renovado. Há várias formas de lutar contra a repressão. A denúncia internacional é uma delas e tem incomodado bastante o governo Temer. Mas também no plano interno, o posicionamento de setores dignos do Ministério Público Federal evitou, por exemplo, que a PM mantivesse nas últimas manifestações em São Paulo o mesmo padrão selvagem que adotou nos primeiros protestos. E é possível atuar em muitos terrenos. Façamos as perguntas. Quais serão, por exemplo, os próximos ataques do governo Temer aos direitos sociais? Que setores eles afetam? Como suscitar mobilização da sociedade? Os exemplos são muitos. O Palácio do Planalto decidiu, por exemplo, adiar até 2017 o envio ao Congresso das propostas de contra-reforma previdenciária e trabalhista, que estavam previstas para 2016. Recuou por motivos muito concretos. Houve o início de rebelião no Congresso. Os deputados e senadores não queriam se associar a uma proposta cuja impopularidade é evidente. Continuarão temendo o mesmo no próximo ano, a depender da nossa capacidade de comunicação, de debate, de mobilização e de formulação de propostas alternativas. É possível ainda explorar contradições. Depois desses dois recuos, a prioridade máxima do governo Temer, em 2016, é aprovar a PEC 241, a do congelamento dos gastos por 20 anos. Mas ainda ontem surgiu um ruído em São Paulo. Ao participarem da mesma solenidade, o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, e o governador do Estado, Geraldo Alckmin, manifestaram posições bastante diferentes. Padilha afirmou que a PEC 241 tem que ser aprovada sem nenhum remendo. Alckmin disse que da forma em que está, ela cria enormes problemas de gestão para estados e municípios. Não é possível explorar esse tipo de contradição, que tem a ver, inclusive, com disputas mais profundas dentro dos partidos do governo? Não é algo a ser explorado por quem defende a garantia de serviços públicos? Essa questão remete a um segundo ponto igualmente essencial. A derrota da esquerda institucional, agora em outubro, não pode ser vista como o fim de um projeto democrático de país. O que caracterizou as últimas manifestações contra o golpe foi, por sinal, o aparecimento de uma nova configuração daquilo que nós chamamos de esquerda. As mesmas ruas que acolheram militantes partidários e estruturas sindicais, receberam o sem-teto, o sem-terra, a juventude rebelde, os LGTBs, as mulheres feministas, inclusive as negras e da periferia, os que lutam pela democratização da mídia e tantos outros atores. A novidade, agora evidente, é que os partidos políticos já não comandam este imenso universo. E a nossa principal tarefa nos próximos meses e anos será, talvez, encontrar novas formas de coordenação das lutas sociais. Os partidos serão bem-vindos, é claro, porém serão mais um sujeito, não o único, nem o central. Quando estaremos prontos para essa nova fase? Ainda não sabemos. Ela requer alguns movimentos complexos, de quebra de hierarquias. Os partidos institucionais não podem continuar enxergando a si mesmos como condutores da luta e de responsabilização. Centenas de milhares de ativistas precisam compreender que já não basta criticar os supostos erros dos dirigentes. Todos precisamos ser dirigentes agora e precisamos nos coordenar. É a esse aprendizado que estamos todos convidados. Haverá repressão muito dura? Não sabemos. Talvez. Depende também e principalmente das nossas lutas. E é a essa aventura de formulação política coletiva, muito mais que a renovação dos passaportes, que precisamos nos entregar agora. Música 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 Música